Música Música Banca News em parceria com a Rádio Filadélfia FM direto de Brasília no gabinete do deputado José Augusto Maia que vai fazer aqui um breve balanço de sua atuação parlamentar em Brasília Zé, como é que anda o teu trabalho aqui em Brasília? Eu acho que o discurso de campanha eu estou fazendo ele na prática eu prometi que ia lutar pelo polo de confecções do agreste pernambucano e todas as minhas ações, todas as minhas emendas tem sido em favor desse polo inclusive com a questão da formação do consórcio intermunicipal de municípios e fronteiras onde reunimos as cidades do polo para fazer os investimentos nesse polo na questão da infraestrutura, da educação, da saúde esse consórcio já inicia com o propósito de uma patrulha mecanizada de uma usina asfáltica, de uma máquina de perfuração de postos artesianos e ainda já estamos colocando nos nossos projetos futuros já uma carreta ou um ônibus que ele abrigará dentro desse ônibus vários, alguns médicos os seus consultores médicos onde cada prefeito vai pagar o médico e vai atender a necessidade do povo itinerantemente que seria a questão da próstata, de mama e outros exames muito necessários para as senhoras grávidas e de um modo geral para a criançada a questão de óculos também, de visão, de oftalmologia onde você entra neste ônibus ou nessa carreta, nesse módulo volante e você já sai com o óculos então é uma inovação que a gente pode colocar dentro do consórcio e com certeza vai ajudar tanto a Santa Cruz como todas as cidades que compõem o Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco E hoje, particularmente, a grande luta pelo poder da soberania dos estados decidirem sobre a questão da emancipação como é que anda esse movimento? Outra promessa minha em campanha que coloquei em pauta, em prática formamos a frente parlamentar com mais de 300 parlamentares onde eu sou o presidente dessa frente onde estamos percorrendo todo o Brasil e juntamente com os movimentos municipalistas brasileiros através do nosso Augusto César que representa todo o municipalista de todas as cidades do Brasil então, a frente e o movimento juntos, estamos aqui hoje em Brasília celebrando mais um movimento para que o mais breve possível esse projeto de lei que venha devolver a autonomia de criar seus próprios distritos aos estados da nação brasileira e aí, cada distrito que tenha a condição e atenda aqueles critérios já dentro da lei que discutimos com o governo e com a frente com os municipalistas esse documento esse projeto de lei venha a emenda 15 ser votada no Congresso Nacional e aí sim a esperança de todos que têm essa condição que atendam os critérios de se tornarem cidades Aproveitando a oportunidade o senhor teve um problema sério de saúde e paralelo a isso as pessoas em Santa Cruz querem saber sobre definição de candidatura como é que anda esse processo de escolha em Santa Cruz? Ele teve uma paralisação quando eu fui submetido ao internamento hospitalar vindo advindo de uma crise hipertensiva grave e aí passei aproximadamente 15 dias quase 15 dias 12, 13 dias em hospitais depois em repouso em casa finalmente nesse final de semana fui pela equipe médica e me dirigi a possibilidade de ir para Recife fiquei com minha família já iniciei ontem em Santa Cruz do Caparibe à noite já uma reunião do consórcio com os prefeitos já deliberamos mais alguns documentos que seriam necessários para enviar as câmaras e agora estamos aqui já voltei ontem à noite já voltei de manhã aqui a Brasília já estamos aqui já estive na frente do Palácio da Alvorada com alguns dos partes dos que estão chegando e agora vamos estou no meu gabinete para reiniciar os trabalhos aqui em Brasília então a questão da escolha é isso é que agora a gente volta retoma as negociações que vinham de antes vou ter uma conversa hoje à noite ou amanhã com o doutor Armando Monteiro voltaremos quinta-feira para ter uma conversa com os pré-candidatos depois dessa reunião que vamos fazer agora com o Armando Monteiro e daí então voltar para Santa Cruz conversar com o prefeito com o Armando comigo e com os pré-candidatos para que a gente tome a decisão final Música 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 Legenda por Sônia Ruberti